Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero avisá-los hoje que hoje o vídeo das 20 horas e 47 minutos vai sair lá no novo canal, então já se inscreva lá se não for inscrito e se inscreva aqui também caso você seja novo aqui. Lembrando que aqui manterei a frequência de 3 vídeos diários e no novo canal será postado um vídeo dia sim dia não até ele alcançar um público, me desculpem as postagem às vezes um pouco atrasada, é porque estou em uma correria danada para fazer o TCC. Então é isso, vamos a mais uma história. Karen tenta me oprimir por ser cirurgia rica. Eu fui um gênio por vários anos em uma Apple Store muito movimentada. Era incomumente movimentada porque fica próxima ao aeroporto DFW, um dos aeroportos mais importantes do país, com muitos viajantes internacionais. Este será meu primeiro post da série Gênio. Porque eu tenho muitas histórias. Eu sei que o varejo é um inferno, mas a Genius Bar é um tipo especial de buraco infernal. Eu sou um mexicano moreno grande com uma barba preta que aparenta estar sempre irritado, então muitas vezes me colocavam como ponto de controle na fila de check-in. Os clientes constantemente tentavam se aproveitar dos mais jovens, o que causava caos, pois eles acabavam furando a fila ou cedendo a eles desnecessariamente. A fila estava muito longa, era uma manhã de sábado. Fila longa significa muitas pessoas sem agendamento, o que chamamos de walk-ins. Agora, nem todos os Genius são qualificados para todos os dispositivos. Alguns só podem trabalhar em dispositivos móveis, os mais experientes podem trabalhar em Max e Apple TV, e assim por diante. Portanto, nem todos os slots disponíveis são iguais. E se você aparece sem agendamento em uma manhã de sábado, no verão, que é de longe o período mais movimentado da Genius Bar, você pode esperar de 3 a 4 horas até encontrarmos um horário disponível para você. Então estou lá, atendendo os que têm agendamento, rejeitando os que não têm, respondendo a perguntas simples e até fazendo pequenos reparos rapidamente. Eis que chega uma mulher branca, cabelo preto, com muitas joias caras, mas sem gosto, e ela está acompanhada por um bimbo masculino. Ele parecia um acompanhante. Ela diz que não tem agendamento, mas que é uma grande acionista da Apple e que o Mac dela, que seu gigolô estava carregando, parou de ligar, e ela exige ajuda imediatamente. Aqui está o problema. Um slot de agendamento para um senhor gênio é de 30 minutos, para dispositivos móveis são 15 minutos. Muitas vezes, os agendamentos de 30 minutos terminam mais cedo e podemos encaixar outras pessoas. Eu tinha uma boa ideia do que poderia estar errado com o computador dessa mulher e poderia ter pedido a um colega para dar uma olhada rápida. Mas a atitude dela me irritou. Eu digo, como acontece, linguagem que você aprende em um treinamento de um mês em Cupertino, você não diz, infelizmente, porque é uma palavra gatilho. Você diz, como acontece, sendo que você não tem um agendamento, posso conseguir um para você às 14 horas e 30 e resolver o problema sem problemas. Ela diz. Inaceitável. Eu sou uma cirurgiã, sou uma pessoa muito importante e preciso de atenção especial. Meu tempo é muito importante. Então eu sorrio, enquanto olho para a longa fila atrás dela, já estou ficando atrasado com as pessoas que realmente têm agendamentos. Eu respondo, doutora fulana, eu entendo que seu tempo é valioso, mas aqui cuidamos muito bem de todos que entram pela nossa porta a um slogan oficial da Apple Retail, e digo a ela que, por causa disso e porque, para nós, o tempo de todos é igualmente importante, o melhor que posso oferecer é 14 horas e 30 ou ela pode ligar para a nossa central de ajuda ou usar o chat e podemos ajudá-la a enviar o Mac para o nosso centro de reparos. Ela explode novamente. Quero falar com o seu gerente. Doutora XYZ, eu lhe asseguro que você estará desperdiçando ainda mais o seu tempo, não há nada que meu gerente possa fazer além do que estou oferecendo. Neste ponto, um parceiro me ajudou a criar uma segunda fila para que eu pudesse lidar com essa mulher e a fila continuasse se movendo. Ela diz, você vai se arrepender disso, você não entende quem eu sou, eu sou sua chefe porque possui ações da empresa. E eu respondo, senhora, a terminei de chamá-la de doutora, praticamente todos aqui com uma camisa azul possuem ações da Apple, e conseguimos com um desconto de 25% para a classe preferencial B. Então, agora, você gostaria do agendamento ou gostaria de explorar outras opções? Ela diz, tudo bem. Vou almoçar, dar uma olhada nas lojas e voltar às 14 horas e 30. Só que... Ops, meu parceiro na outra fila já tinha reservado esse horário. Então eu digo, como acontece, aquele agendamento das 14 horas e 30 não está mais disponível, meu próximo agendamento é para segunda-feira ao meio-dia. Ela simplesmente virou as costas e foi embora, e eu tive um ótimo restante do dia. Aita por desconvidar meus pais do meu casamento depois que eles julgaram minha noiva por ser divorciada? Minha noiva teve um casamento forçado quando tinha 13 anos. Como a leitura é um problema para as pessoas e a frase em negrito da minha primeira edição não foi claro o suficiente, e meus pais sabem que ela foi casada quando tinha 13 anos. Eles ainda estão julgando. Minha noiva cresceu em uma seita judaica. Ela foi casada com um homem de 33 anos quando tinha apenas 13 anos. Embora ela tenha fugido e deixado o culto quando era adolescente, ela não conseguiu se divorciar porque a lei estadual dizia que precisava da permissão de seus pais se tivesse menos de 18 anos ou permissão do marido, já que era menor de idade. Os abrigos para mulheres não a ajudariam porque não podiam aceitar menores de idade sem os pais, mas o CPS, Serviço de Proteção à Criança, também não ajudaria porque ela era casada e considerada adulta. Ela ficou sem teto por um tempo e não conseguiu se divorciar até os 22 anos. Eu vi a prova de tudo isso. Eu descobri que meus pais fizeram uma verificação de antecedentes dela depois que ficamos noivos e sabem que ela é divorciada e por quê? Aparentemente, eles fizeram a mesma coisa com a esposa do meu irmão e o marido da minha irmã, e nem meu irmão nem minha irmã tem problemas com isso, mas eu tenho. Minha noiva não gosta de falar sobre seu divórcio. Ela foi ao aconselhamento, mas ainda odeia falar sobre isso. Eu sei disso, mas nunca quebraria a confiança dela. Estou com raiva de meus pais pela verificação de antecedentes e por julgá-la por ser divorciada, quando foi porque ela teve um casamento forçado quando era criança. Meus pais dizem que não tem problemas com o divórcio em geral e que não somos religiosos, mas eles pensaram que o divórcio de uma jovem de 26 anos era uma bandeira vermelha. Por enquanto, não estou falando com eles e não os estou convidando para o casamento. Meu irmão e minha irmã dizem que estou sendo um idiota exagerando porque meus pais tiveram boas intenções. Acho que não, mas estou recebendo muita resistência e culpa de meus dois irmãos. Editar, coloquei uma frase em negrito em minha postagem, já que as pessoas não sabem ler e direi novamente aqui e meus pais fizeram uma verificação de antecedentes de minha noiva. Eles sabem sobre o divórcio dela e, como os registros de divórcio são públicos, eles sabem por que ela se divorciou. Eles ainda estão julgando por se divorciar aos 26 anos e chamando isso de bandeira vermelha. O que seus pais pensam que são? Não apenas eu não os convidaria para o casamento, como também não os envolveria em minha vida a partir de agora. Espero que você tenha um casamento feliz. Não. Seus pais não fizeram e não querem o bem. Eles enfiaram o nariz em assuntos que não são absolutamente da sua conta e, ao fazê-lo, causaram dor desnecessária a uma pessoa completamente inocente. Eu também não os convidaria para o meu casamento. Seu comportamento está além dos limites. Eu quero morar com meu irmão, mas meus pais me proibiram. Parte 3 E aí, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, e acreditem, estou bem e meu irmão está melhor, mas bem não é o suficiente para ele. Ele quer a minha guarda a todo custo e está indo atrás dos meus pais com todas as forças. Bom, não estou aqui só para dizer que estamos bem, vamos à história. Estávamos tendo uma tarde tranquila até que ouvimos uma batida na porta, que já havia sido consertada por um amigo do avô de Kirby. Fui atender, mas fiquei muito surpreso ao ver meu pai lá. Mandei ele embora imediatamente, mas ele disse que só queria conversar e não queria causar confusão. Eu disse para ele se ferrar e que só conversaríamos no tribunal. No entanto, meu pai insistiu e os avós de Kirby ameaçaram chamar a polícia. Surpreendentemente, Kirby disse para deixá-lo entrar. Questionamos, mas ele disse que meu pai era um idiota teimoso e que ele não iria embora facilmente, então era melhor deixá-lo entrar e resolver logo. Então o deixamos entrar, mas estávamos preparados caso ele ficasse agressivo. Kirby sentou-se à mesa da cozinha. Todos nós ficamos na cozinha para garantir a segurança e a avó de Kirby estava gravando para ter mais uma prova de que meu pai desrespeitou a medida provisória. A conversa foi a seguinte. Kirby, muito corajoso da sua parte voltar aqui depois de tudo o que você fez. Pai, desculpe. Eu juro que pagarei por todo o estrago. Kirby, pagar. Claro, você pode resolver tudo com dinheiro, não é? Mas eu não estou falando de coisas materiais, isso é substituível, mas o que você fez comigo é impagável. Pai, eu sei, me desculpe. Juro que daria a minha vida para voltar no tempo e fazer tudo diferente. Kirby, sim, mas infelizmente você não pode voltar no tempo, e o estrago já está feito. Você me destruiu. Você destruiu nossa família. Pai, mas foi um acidente, se você tivesse nos contado desde o começo, talvez fosse diferente. Kirby, mais falado merda. Você que não quis me ouvir. Agora você sabe o que você fez comigo? Me fizeram sentir que eu não era digno de viver. Você me fez querer morrer. Você tem ideia do que é sentir isso? Não. Por que você é um filho da puta agressor? E o agressor nunca sentirá o medo que a vítima sentiu, seu filho da puta. Nesse momento, Kirby começou a chorar, mas era um choro de raiva e ressentimento que ele guardou por todos esses anos. Meu pai continuou pedindo desculpas em vão, mas meu irmão disse que o fato de ele querer se desculpar não é porque ele se arrepende do que fez, mas sim para se sentir bem consigo mesmo. No entanto, meu pai continuou pedindo desculpas, tanto que meu irmão lançou seu ultimato ali mesmo, apesar de estar perto de ter outro ataque de ansiedade. Kirby, quer pedir perdão? Então aqui está o que vamos fazer, você vai me dar a guarda do meu irmão, vai pagar a pensão alimentícia dele e nunca mais vai tentar se aproximar de mim, dele ou de qualquer um de nós, se não eu garanto, Ricardo, nome fictício, que farei dos seus dias um verdadeiro inferno. Meu pai concordou instantaneamente. Vou dizer que não sinto pena do meu pai, mas nunca o vi tão derrotado quanto naquele momento. Acho que o choque das suas ações finalmente o atingiu com força, mas não sinto pena dele. Ele merece isso, merece sentir a miséria que causou a nossa família. Pouco depois disso, ele saiu dizendo que tentaria convencer minha mãe a desistir da minha guarda. Ele também me pediu perdão, mas eu simplesmente o ignorei. Assim que ele saiu pela porta, meu irmão desmoronou. A coragem dele se esgotou naquele momento, ele começou a chorar e ficou de joelhos no chão, hiperventilando e com muito frio. Levamos ele para o quarto para que pudesse deitar, demos a ele seu remédio para ansiedade, mas nada parecia ajudar. Liguei para minha irmã e contei tudo o que havia acontecido, e ela veio imediatamente. Ficamos todos no quarto tentando acalmá-lo. Minha irmã disse que meu irmão, naquele momento, era uma das pessoas mais corajosas que conhecíamos. Apesar do medo, ele foi forte o suficiente para ficar na mesma sala que meu pai, seu agressor e assassino. Depois de muitas horas, meu irmão finalmente se acalmou e conseguiu dormir, então, apenas para garantir, Lúcio e eu dormimos juntos com ele, pois ele poderia ter muitos pesadelos depois disso. Mas é claro que nada poderia terminar assim. Minha mãe nos ligou horas depois perguntando o que aquele demônio o Kirby tinha feito com o marido dela. Ela estava acusando meu irmão de ter enfeitiçado o doce marido dela e que agora ele queria dar tudo para ele. Minha irmã apenas mandou ela se fuder e disse que pelo menos um deles tinha caído na real. Bom, novamente espero que tudo se resolva e que minha mãe finalmente caia na real e faça o que é certo. Muito obrigado pelo apoio de todos, e obrigado a você, Steve, dono desta conta, que sempre esteve ao meu lado desde que contei minha história. Bem, estou indo, mandarei notícias, até mais. P.S., para aqueles que estão se perguntando por que uso nomes falsos, é porque não quero que meus irmãos tenham sua privacidade invadida por nomes reais. Olá a todos! Não ia postar outra atualização tão cedo, mas recebi dezenas de demais mensagens perguntando como estou e como estão as coisas. Então, isso é especificamente em resposta àqueles que estavam verificando em mim. Para recapitular minha história, postei algumas semanas atrás que meu marido me acusou de infidelidade financeira depois que gastei o S. 5 mil dólares do meu próprio dinheiro divertido em um computador, mesa e cadeira para jogos. Embora meus gastos estivessem dentro das regras acordadas, ele admitiu-a que não estava realmente chateado com a configuração do jogo, mas com o que considerava falta de ambição profissional, sou um desenvolvedor de software sênior e ganhamos o mesmo salário no momento. Além disso, ele queria que eu cozinhasse refeições mais elaboradas, me esforçasse mais na decoração da casa e me vestisse mais para ele. Finalmente, cerca de uma semana depois, ele me acusou de ser de baixo valor a por não ser virgem quando nos conhecemos, aos 21 anos, nem ele, e ele nunca criticou isso em nossos 12 anos juntos. Também me disse que estava tendo um caso com uma colega de trabalho mais jovem, que era virgem, nojento, eu sei. Então ele se mudou, e foi morar com ela. As pessoas têm me perguntado esta semana como foram as coisas com ele pegando suas coisas, encontrando-se com meu advogado, etc, então gostaria de compartilhar essas atualizações para quem estiver interessado. Ele deveria vir buscar suas coisas na terça-feira à noite, mas no último minuto, me disse que não poderia porque a Amy, a sua namorada, não estava se sentindo bem. Algumas pessoas mencionaram isso nos comentários, mas sim, ela está grávida aparentemente. Ele me disse isso por mensagem de texto, então tenho uma prova do caso por escrito agora, não é apenas a palavra dele contra a minha. De qualquer forma, eu não queria que ele continuasse me enrolando no cronograma, por qualquer motivo, então eu disse a ele que arrumaria suas coisas para ele e providenciaria a mudança. Eu acho melhor assim, eu realmente não queria ele, ah, dentro de casa. Já havia combinado que um amigo viria na terça-feira, quando ele e Amy deveriam vir, então nós dois passamos a noite empacotando suas roupas e outros pertences pessoais. A mudança veio ontem e pegou as caixas e os móveis que ele queria. Ele não queria muita coisa, apenas as coisas do seu home office e sua comoda, já que aparentemente o apartamento de Amy é pequeno. Eu forneci um inventário detalhado e fotos de tudo, que ele aprovou, então ele não pode dizer que quebrei ou estraguei suas coisas. Depois disso, ontem, fui à clínica para fazer testes de DST, só terei os resultados em uma semana ou mais, mas felizmente não tive nenhum sintoma, e me encontrei com meu advogado, que disse que eu tinha um bom argumento para fundamentar adultério e crueldade mental se eu quiser precisar seguir esse caminho, no mínimo, é uma alavanca para fazê-lo se estabelecer rápida e silenciosamente. Também bloqueei todas as finanças dentro dos parâmetros fornecidos pelo advogado para que ele não possa esvaziar nossos fundos conjuntos ou pegar qualquer coisa que me pertença, mudar de beneficiários de conta e todas essas coisas divertidas. Mudei as fechaduras da casa também. Resolvi seguir o conselho de alguns comentaristas e estou me desfazendo da cama e outros móveis do quarto que dividia com ele, estou doando, alguém vem esta tarde para retirar tudo, e vou redecorar completamente o quarto ao meu gosto, isso vai demorar um pouco, ficando em um dos quartos de hóspedes nesse meio tempo. Também estou tirando um fim de semana no spa, saindo amanhã de manhã e voltando no domingo à noite, só para mudar de cenário antes de voltar ao trabalho na próxima semana. E sim, mesmo depois de comprar a configuração do jogo, ainda tenho muito dinheiro divertido em minha conta para pagar o retentor do meu advogado e refazer o quarto, e ainda sobra bastante, um brinde à frugalidade quando conta. Essas são as principais atualizações por enquanto. Estou melhor do que o esperado, penso, e percebendo cada vez mais que realmente não foi um bom casamento, pelo menos não nos últimos dois anos, quando ele começou a esperar que eu fizesse tudo em casa e todo o trabalho emocional de administrar nossas vidas fora do trabalho, sem ajuda e com pouca ou nenhuma gratidão. M com certeza vai ter as mãos ocupadas. Você está arrasanda, e você é um ato de classe. Como não é um ato de classe pessoalmente, não posso deixar de pensar que seria irônico e justo se o bebê que essa suposta virgem está tendo acabasse não sendo dele. E noto que você ainda teve que expulsá-lo. A tempestade está chegando para Amy e quer refeições de cinco pratos. Desfrute da liberdade e de uma massagem. Um bebê é um grande estressor para qualquer relacionamento. Em breve, eles terão que conseguir viver juntos, em vez de apenas ter um bom romance de trabalho e um pequeno apartamento, além de suas carreiras exigentes. Um divórcio e um recém-nascido os mantendo acordados à noite e precisando de atenção sobre trabalho romance. Parece que ele vai se tornar muito adulto muito em breve. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.